Viva malta, eu sou o Standard & Media e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Olá, estamos pela primeira vez também no YouTube. Olá, malta que está bem no YouTube. E olá a todos aqueles que ouviram todos os episódios anteriormente nas plataformas de podcast, nos Spotify, iTunes e etc. das duas vidas. Como é? Mais uma semana, mais um episódio. E esta semana começou de uma forma esquisita. Que não é esta semana, que é a semana anterior. Porra! É por isso que eu odeio gravar podcasts que saem no início. E este nem é bem no início, isto já está a ser meio desta semana. Só que eu ainda estou a falar de coisas que aconteceram na semana passada. Porquê? Porque eu no episódio da semana passada, eu disse Ah, daqui a pouco eu vou para Lisboa, não sei o quê. E fui. Eu fui para Lisboa, estive lá 24 horas, se tanto. Mas eu estava a ir para Lisboa e eu sinto que de tantos quilómetros que eu já fiz na A1 a autostrada já me conhece. Porque eu a dada altura passei por um sinal que dizia assim Trabalhos a 14 quilómetros, seja prudente. Eu sinto que é uma dica. Eu sinto que é a própria autostrada a dizer Ruben, tem cuidado. Ainda arranjas um trabalhinho. Tu vê no que é que te estás a meter. Por isso, a dica para todos aqueles que são uns inúteis evitem passar nas autostradas porque há lá trabalhos. Porque imagina que era mesmo isso que acontecia. Tu estavas a andar na autostrada, mandavam-te parar. Já pagou portagem, pagou não sei o quê. Sim, pois, nem sabe. Você agora tem de ser repositor no continente. Ah, mas eu estava a ir para Lisboa. Mas agora vai ter de ficar aqui no continente do Leiria. Mas o Leiria não existe. Nem você. E desaparece para ficar o mágico nas autostradas que nos mata se nós não trabalharmos. Se calhar aquilo é controlado pelo IFP ou pela Segurança Social. Andava e quem é que anda aí na autostrada sem trabalho. E depois mandam-te parar e ficas lá a trabalhar. Não sei. Foi uma ideia que eu tive. Eu também estava a conduzir. Estava cansado. E então não foi... Se calhar não foi a melhor opção eu fazer a viagem com algum sono porque depois tenho estas ideias de merda. Mas ter ideias de merda não é uma novidade como vós sabem. Como vós sabem. Porquê? Eu esta semana tirei... Era a segunda semana de férias da minha namorada. E então eu passei algum tempo em casa com ela porque quando ela está de férias eu estou de férias também tal como já vos tinha dito. Agora as férias dela já terminaram. Mas tivemos ali aquelas duas semanas e eu na segunda semana disse vou ver aqui uns filmes. E vi um filme... Epá! Por amor a Deus! Eu falei deste vídeo deste filme lá no meu canal de transmissão. O filme chama-se Iron Sky. É de 2012, se não me engano. E qual é a premissa do filme? Após a Segunda Guerra Mundial os nazis fugiram não da Alemanha mas da Terra construindo assim uma base na Lua. Epá! E só esta premissa eu já estava. Ok! Deixa ver o que é que é um filme feito na Finlândia e o caraças... Acho que é uma colaboração entre estúdios da Finlândia da Alemanha e dos Estados Unidos da América. E eu fui ver o filme Epá! E sou sincero. Que ganda merda! Mas vi o todo! Vi o todo! E há um segundo e um terceiro que eu acabarei por ver também. Pá! Que ganda merda! É giro! Tenho lá uns pontos engraçados que é, por exemplo porque aquilo passa-se em 2012 mas a Segunda Guerra foi 60 anos antes sensivelmente ou seja 60 não, 70 ou seja tu tens nazis que nasceram já na base lunar mas que não têm total noção daquilo que foi a posição e a visão tida pelos nazis durante a Segunda Guerra. Ou seja, eles achavam que aquilo era muito fixe. Tanto que há um momento muito giro que é uma das nazis que o trabalho dela é ensinar como o nazismo defende o amor Epá! É giro! E ela apresenta o ditador do Charlie Chaplin que tem no final aquela cena que ele está a fazer de Adolfo e está com um balão na mão que é um globo que é o mundo nas mãos e não sei o quê e para ela e é isto que ela passa é que aquilo é uma curta-metragem de homenagem àqueles que são os fundamentos do nazismo que é uma cena muito bonita e eu, graças depois no desenrolar do filme há uns nazis que vêm para a terra e ela vem também e ela vai ver o filme na íntegra e fica Epá! Eu não estava à espera que o filme fosse tão longo e o gajo que estava com ela diz Ya, o filme é um bocado longo é um bocado seca mas está tudo e ela, Epá! Ainda para mais representa muito a mal aqueles que são os fundamentos do nazismo e o gajo para só olhar para ela e fica tipo acho que tu não sabes bem o que é que estás a defender e ou seja nesse sentido é giro pá, mas a história tem muito pouco sumo e tem uma estética que eu não gosto muito que é quando não tens forma de tornar o filme visualmente mais apolativo parece que baixam a luminosidade daquela merda e tu estás a ver o filme às escuras e é tipo Ih, não é bem estás numa caverna estás numa gruta estás não sei Epá, já, mas é muito escuro eu gosto de coisas com muita luz sei que não parece para quem está a ver este podcast no YouTube até porque eu estou um bocado com pouca luz mas estou com uma luz harmoniosa estou confortável estou com uma luz quente estou confortável ali é só tristeza e eu não gosto não gosto propriamente disso mas pronto vi o filme todo muito engraçado ainda vi mais filmes vi O Planeta dos Macacos que eu nunca tinha visto e agora estaria o pá, e o décimo ou o caraças porque há muitos planetas de macacos mas este que está agora no cinema é o quarto desta desta nova fase digamos assim porque tiveste os originais nos anos 70 depois tiveste um em 2001 com o Marco Alberg pá, que eu lembro-me de ver e de não achar aquilo nada interessante e então fui adiando ver estes Planetas dos Macacos se é 2012 ou 2014 eu não me recordo pá, e fui adiando e agora fui tipo olha, deixa lá deixa perceber pá, já vai o quarto pá, e está o primeiro, o segundo e o terceiro é fixe aconselho a ver é um filme muito mais sobre o sofrimento do herói do que propriamente a questão de serem macacos acho que o facto de serem macacos é fixe se fosse outra espécie qualquer tinha dificuldade imagina um jacaré não estás a imaginar um jacaré a saltar de sítio para sítio como ali eles saltam por serem macacos mas não é propriamente isso é mais as diferenças entre as raças aquilo acaba consegues fazer ali um paralelismo com discriminação racial e tudo mais mas a história sobrevive bem sem ter nada disso dessas dessas bandeiras digamos assim associadas embora tu consigas fazer a ponto eu não sei se foi propositado ou não eu penso que não até porque o livro original dificilmente queria-se debruçar sobre essas temáticas mas ali tu vês o filme e o filme é fixe está bem conseguido visualmente é fixe e a história é porreira e foi giro porque eu vi os planetas dos macacos e depois fui ver macacos porque eu fui ao zoo de Santo Inácio que eu nunca tinha ido que é um zoo em Gaia em Gaia é em Gaia sim e fui lá fui ver o zoo epá e há uma cena que me bate muito forte porque nós arrancámos foi no dia em que nós fizemos 5 anos de namoro então vamos ao zoo porquê? porque nos últimos anos sempre que nós fazíamos aniversário de relação nós estávamos fora nos últimos 2 anos estávamos em Espanha em cidades diferentes houve uma que fomos para Madrid e há 2 anos fomos para Madrid o ano passado fomos para Bilbao este ano optámos por não ir para lá nenhum e ficámos cá porque mudámos de casa há uns meses e ainda queremos ficar aqui mais com os gatos aproveitámos para estar mais com eles e o Caraças foi diferente foi diferente e o nosso dia foi muito giro porquê? porque nós fomos ao zoo que é uma mesma cena que eu adoro eu adoro animais e então fomos e eu estava a minha namorada chegou e dizia pá parece que estou com o meu filho no zoo porque eu estava tipo vi um animal e apertava-lhe a mão oh meu Deus está um animal como se fosse uma surpresa do caralho a ver animais no zoo mas eu estava tipo oh meu Deus depois passámos pelos tigres muito fofos os tigres e foi fixe porque aquilo tens lá imagina um espaço gigante para os tigres andarem lá à vontade mas em vez de tu veras de cima para baixo ou de eles estarem numa jaula não tu tens tipo uma espécie de janelas para tu podias ver lá para dentro e numa das janelas o gajo está a olhar lá para dentro para a cor de um tigre e de repente olhas para baixo e o tigre está deitado encostado à janela de patas para o ar para aparecer a jasmin porque a jasmin dorme naquela posição também é assim meio tipo capotou é o que nós dizemos cá em casa e olha capotou coitada porque tu olhas para ela e ela está com as patitas para cima e de repente tu estás a olhar para o tigre e estás tipo ó a jasmin também faz isso por isso se calhar é na boa se eu lhe der uma festinha na barriga com a diferença que se eu der uma festinha na barriga às vezes vem à partida ela não me come nem a mão nem o braço mas bueda fofos e eles têm uma zona no zoo de Santinácio eles têm duas mas a mais fixe é a zona dos dos lémuros porque é uma eu já não sei se eu chamo a floresta dos lémuros casa dos lémuros faz uma cena assim mas é um sítio em que tu entras e aquilo faz faz um circuito parece que estás na Tiger porque há um circuito fechado tens de seguir aquela linha e acabou a conversa não podes andar para trás e tu estás a andar lá dentro e os lémuros estão à solta ou seja tu no fundo tu estás dentro das aulas dos lémuros epá e os lémuros são muito afofos eu já já tinha visto lémuros sim ao vivo só à distância então nós estávamos tipo estávamos fascinados com o facto que estávamos tipo a dois metros três metros de um lémuro que estava a comer de vez em quando o gajo olhava assim para nós depois carregava para nós continuava a comer e nós fazemos o circuito há lá uns patitos muito fofos também e a dada altura eu estou tipo a um metro da Micaela ela está à minha frente estamos a falar e do nada a gente percebe que está alguma coisa a mexer-se cá em baixo e nós olhamos os dois para baixo e está um lémuro a passar no meio de nós mas não foi tipo ai eu vou passar a correr não o gajo estava tipo como é que é olhou continuou a andar foi ter com o outro que estava a comer andou lá de um lado para o outro é pá isso é fixe acho que acho que esses momentos é o que faz com que nós consigamos pá mesmo que por muito pouco que seja que a gente se consiga reposicionar a nível de vida no sentido em que tirando pássaros e animais de estimação são pouquíssimos os contactos que nós temos com a vida selvagem digamos assim há pessoas que se calhar aliás este é o desafio pensem vocês na última semana com que animais é que tiveram alguns podem dizer assim eu estive com o meu tio tá mas com outro tipo de animais que não sejam um gato um cão um coelho um pássaro um peixe uma tartaruga não quando é que foi a última vez que tu viste um animal selvagem é pá e quando tu os vês e atenção eu sei que há pessoas que estão a ver isto e estão a pensar na cena de é pá os animais estavam bem era no seu habitat natural o que lhes estão a fazer é uma gana merda eu não vou dizer que discorde totalmente porque seria muito irresponsável da minha parte dizer isso porque efetivamente existe uma naturalidade nos habitats naturais lá está a naturalidade no habitat natural este gajo está um gênio que nós não conseguimos replicar na sua totalidade quando os colocamos em cativeiro porém é pá aqui há o outro lado que é assim mas não será importante também este contacto com os animais tipo nós vimos lá dois rinocerontes é pá há um momento em que eu estou a olhar para os rinocerontes e o gajo está a vir na minha direção eu estava a vir na minha direção porque calhou estás a ver eu é que estava na linha para onde o gajo estava aí e depois o gajo seguiu a vida dele o gajo não veio ter comigo tipo queres o quê não é isso mas o facto de tu vês um bicho daquela dimensão ao vivo tão perto é pá eu fiquei tipo 5 minutos só olhar para rinocerontes a ficar tipo estes animais são incríveis e é uma cena que por muito que tu vejas as imagens e vejas os vídeos e tudo mais ou seja não é que eu tenha ficado surpreso por ah é verdade existem mesmo não é isso é a cena de tu estás a olhar e dizes mano olha a dimensão deste animal olha pá a magnitude do bicho ou seja eu sei que é uma ganda merda os animais serem retirados dos habitats naturais atenção porque também há uma questão de preservação da espécie ou seja também há essa responsabilidade sejam zoos sejam santuários de olha estes animais só lá para aí 20 no mundo e se por acaso eles não tiverem ambientes protegidos a possibilidade destes 20 irem com o caralho é muito alta porque nem todas as espécies conseguem crescer no mundo selvagem há espécies que desaparecem há pouco tempo vi uma imagem que dizia que os gatos os gatos os gatos mano eu tenho 5 os gatos foram responsáveis pelo desaparecimento de 33 espécies no mundo os gatos nós já já podemos temos muito mais espécies do que eles atenção flex nós muito responsáveis mas o facto de haver este cuidado também com algumas espécies que podem desaparecer também é uma realidade que tem de ser tida em conta podemos debater se ah mas não sabemos nós a tentar ocupar o lugar de Deus e impedir que uma espécie desapareça não sei meu olha são perguntas muito densas eu gosto só de ver os animais e eu quero acreditar pá cada um é livre de acreditar no que quiser mas eu acredito que nos zoos e nos santuários e nos parques biológicos e etc que os animais são bem tratados é pá mas não têm o mesmo espaço eu sei mas eu acredito que não lhes falte comida que se adoecerem têm médicos para tratar deles que não lhes falte água que eles percebam tipo olha este animal não está propriamente bem é claro que há imensos relatos de zoos onde os animais são maltratados principalmente eu lembro sempre daquele caso agora não me recordo do nome em específico mas é nos Estados Unidos que houve uma situação com uma orca que matou uma tratadora porque ela estava estava a boeda mal a orca estava estava a se passar com aquilo há uma imagem que eu vi uma vez que era ela mandar cabeçadas no vidro do tanque é pá e eu aí eu digo mano já eu entendo mas se calhar já vimos que este animal não está bem nem todos os animais passam por aquilo estás a ver ou pelo menos sou eu muito ingênuo na minha na minha esperança que o mundo seja incrível para tudo e para todos mas eu acho que há animais que realmente conseguem ter uma vida minimamente completa digamos nos luz e afins pá quais são os verdadeiros perigos não sei quais são os verdadeiros danos para os animais não sei sei sim que é um contacto que muitos de nós não conseguimos ter de outra forma eu por acaso eu comentei com a Miquel que eu gostava de fazer um safari porque aí somos nós a colocar-nos no lugar deles que é tipo não não gente vai vamos lá ver como é que como é que eles são no natural reconhecendo claro que estás ali no safari com hipopótamo aí contra o jeep é pá mas aí és tu que estás a meter com eles mas eu acho que não há um dano direto é pá e o contacto com a natureza porque não há outra forma de nós o termos tá não há não estão à espera que eu pegue em mim viajo para uma savana e diga não agora vou andar até ver o leão e depois volto para trás e digo ao leão não era só para te ver agora vou passar não há forma de tu veres este tipo de cenas eu acho que há coisas que eu opto por nunca ver tipo aqueles tiktoks lá com aquela musiquinha do esta música pá normalmente esta música aparece naqueles vídeos de olha espera aí que é a minha mãe espera aí toma como é que estás como é que estás está todo e aí também a Micaela está ali na sala que ela está de folga hoje estou aqui a gravar o meu podcast já vistes foda-se é mais estúpido quando eu trabalho é um bocado olha eu não sei se ouviste a parte do estou a gravar um podcast estão a ouvir a conversa estão a ouvir a conversa queres dizer alguma coisa às pessoas quer pedir desculpa mas estou nervosa ai eu enervou minha mãe pois é pois é até já eu vejo-te no fim até já muito educadinho a minha mãe muito educadinho mas estava a dizer essa música aparece por norma naqueles tiktoks que as ondas gigantes lá do mar do norte ou o que é que é epá eu isso eu não quero ver ao vivo porque faz-me confusão até em vídeo aquela imensidade epá só vês a água à tua volta e há meia dúzia de gás que dizem não não a gente vai neste bocado de chapa as ondas tem pá e 20 metros ou 30 metros não mas a gente vai em frente isto passa epá vocês são malucos da cabeça vocês são malucos da cabeça a malta que vai para o mar e enfrenta isto epá desculpa agora podes-me dizer ao Ruben mas sem eles já percebe-se a importância que eles têm porque senão as merdas que tu mandas vir lá da conha da mãe não chegavam eu sei eu sei eu só estou a dizer que eu não vou não estou a dizer para os outros não irem queres ir ó maluco vai eu jamais é como uma malta que vai sei lá fotografar vulcões estava um vulcão a entrar em erupção e estava um maluco a tirar-lhe uma foto porque era apanhar uma bolha de lava ó mano vai queres ir vai eu nem que tu te fadas porque vou morrer num safari eu acredito que a gente está ali dentro de um jipe e é tipo arranca agora ah mas há acidentes há mas também há acidentes a andar de carro e então eu meto meto em pé de igualdade a cena do homem é um risco estás a ir buscar um risco adicional é verdade mas eu acho que é um risco mais contido ou seja há coisas que eu não quero ver ao vivo e este tipo de animais gostava de ver ao vivo não podendo fazer um safari acho que ir ao zoo é o contacto mais mais próximo digamos assim com isso pá é uma opção não estou a dizer que é a melhor opção é uma opção e nem estou a dizer que eu tomo as melhores opções porque nós depois nesse dia nós fomos a duas lojas uma delas é uma daquelas lojas que vende produtos americanos ou pelo menos produtos que a partir de a turno não tens caso e há áticos e tudo mais e experimentámos uma série de coisas novas experimentei aquela bebida do Logan Paul a Prime é só uma limonada com bastante açúcar não é nada de especial desculpem se vocês estavam a pensar quem me deve experimentar experimenta mas não é nada de especial não fico à espera que seja tipo puto é a melhor bebida não não e se estás a deixar o teu lado fanboy estás a ver o teu lado fanboy a vir ao de cima porque aquela merda não é assim tão boa é ok é ok é bueda doce é bueda doce quem não gosta muito de coisas doces por exemplo não vai curtir mas pronto fomos essa loja roubamos bueda merdas é pá é quase tudo uma merda comprei uma cena são oreos mas aquele recheio em vez de ser o recheio de oreo que não sei se é nata se o que é que é é iogurte natural que é grande merda porque o iogurte natural não é a coisa propriamente mais doce do mundo ah mas há iogurtes naturais açucarados é pá parem de meter adendas em tudo o que eu digo aquele não é não foi grande coisa comprámos umas bolachas de koala com recheio de morango também não era grande merda pá foi uma desilusão do caralho esfodi tipo 50 paus na loja e não trouxe quase nada de jeito nem me lembro assim de nada que eu diga e pá aquilo é muito bom vou voltar não mas do outro lado da rua havia uma loja de produtos musicais eu agora não me recordo o nome e eu fui lá e eu lembrei-me de uma merda que é eu já há muito tempo que eu ando para comprar uma cena para usar em espetáculos que é o que você está a ver o trepé do microfone certo é um pauzinho de ferro um pau de ferro é um coiso de ferro tem uma base que pode ser 3 pés ou redonda eu prefiro a redonda e depois tens o que se chama o cachimbo que é o sítio onde tu colocas o microfone esse cachimbo sai e podes trocar para outros cachimbos caso esse cachimbo se perca ou se parta ou no meu caso eu prefiro uns que é um clipezinho ao invés daqueles que estão a enfiar o microfone bom, detalhes mas o que é que eu sei que há há uma peça que tem aproximadamente 15 centímetros talvez que tu colocas entre a parte de cima do trepé e esse cachimbo ou seja quase como se fosse uma extensão mas a que eu vi era uma soqueira ou seja é um extensor sim é um acréscimo de 15 centímetros não é que eu preciso porque eu não sou alto nem nada que se pareça mas esteticamente ficas com uma soqueira debaixo do microfone e eu já vi isso para aí há 2 ou 3 anos e disse que cena incrível gostava imenso de comprar isto então fomos a essa loja de música e depois eu perguntei olha desculpe não tenho uma cena deste género que é uma soqueira bem a cara dos gajos que me estavam a atender os gajos ficavam tipo oh meu Deus é o escolhido porque ninguém ninguém quer comprar aquela merda deste tema pá temos um e não é tipo ah ainda temos um não é temos um é o que temos porque ninguém quer essa merda mano a dada altura estavam 5 gajos a revirar a loja toda à procura daquela merda e não encontraram e chegando à conclusão que possivelmente aquele item foi roubado porque dificilmente foi vendido sem dar em baixa no sistema alguém desviou aquela peça mas e eles dizem pá olha alguém roubou e notava-se que eles estavam incrédulos não por terem sido roubados mas tipo mano quem é que se deu ao trabalho de roubar uma merda que ninguém quer ninguém quer isto para nada ou seja quando eu lhes pedi aquilo eles ficaram oh meu Deus este gajo quer e quando se absorveram que tinham sido roubados eles ficaram estás a gozar é quase como se tivesse sido um sucesso do caralho foi tipo oh meu Deus há pelo menos duas pessoas uma que quer comprar e outra que roubou que estão interessados neste item agora se aquilo foi roubado propositadamente se aquilo até foi roubado que eu podia ter caído lá para trás de um expositor qualquer e eles não não sabiam onde é que estava estás a ver ou seja também é uma opção mas pronto de qualquer forma a cara dos gajos eles estavam mesmo tipo oh meu Deus a gente vai vender esta merda oh meu Deus o que já foi foi roubado ai que felicidade pá isso para mim foi foi fixe também me senti um bocado estúpido porque senti que eles estavam um bocado fascinados mas também estava tipo olha o burro que é uma suqueira aí uma suqueira porque ele é mau pá na minha cabeça fazia sentido quando eu fosse fazer o negro os espetáculos que é um espetáculo que eu faço anualmente este ano não vai haver atenção não há negro quatro este ano se houver é para o ano mas quer dizer não é se houver eu quero que haja o Mark e o que também querem que haja por isso a partida há para o ano este ano é que não consigo mas eu acho que é um espetáculo que por ter um tom próprio por ter um imaginário próprio por ter um certo ambiance aquela peça enalteceria aquele que é o a vibe aquela que é a vibe do espetáculo porém não conseguia adquirir embora isso tenha surtido algum tipo de felicidade nas pessoas que lá trabalhavam nós depois nesse dia nós fomos tínhamos de jantar não queríamos ir jantar a casa e então fomos a um restaurante que é um dos restaurantes favoritos da Micaela não é um restaurante caro nem nada que se pareça e eu falei disso com a Micaela disse olha vamos jantar a este restaurante e ela ficou tipo pá mas devemos fazer-me cinco anos não vamos a outro sítio eu disse opá podemos ir a um sítio mais caro mas acho que a ideia do aniversário e é um bocado por aí que eu estou a ir agora é tipo esses dias especiais que são mesmo especiais porque tu podes ter um dia especial quando tu quiseres agora o facto de eu te dizer assim olha hoje é um dia para nós vamos só fazer coisas que a gente gosta mesmo é pá eu acho que isso é o que faz mais sentido eu já tinha esta teoria em relação a presentes que é eu não te vou dar um presente que tu queres eu vou ou olha não é que eu tento dar um presente que tu não queiras mas imagina que tu faz anos e que gostas muito de calças de ganga para mim não faz sentido eu dar-te umas calças de ganga porque é tipo é 100% teu é um presente só para ti que podia ser dado por mim como podia ser dado por outra pessoa qualquer estás a ver agora eu acho que quando eu te dou algo que tu dizes pá só aquela pessoa é que me podia ter dado isto estás a ver aí sim porque imagina quando tu dás uma coisa é isto já aconteceu várias vezes eu viajo vejo uma cena qualquer do Batman e trago e dou ao Hugo porque o Hugo tem uma vasta coleção de itens do Batman ok pode ser só um pinozinho Batman com uma bandeira de espanha e o caralho toma olha o embrago de ti lá está fixe estás a ver uma cena que é só para ele uma cena que ele gosta podia ser dado para mim como podia ser dado para outra pessoa qualquer mas está tudo tem o seu valor não lembrança agora quando já é uma coisa que tu sabes que eu me vou lembrar de ti e eu dar-te uma merda só porque sim só porque ah eu sei que estavas a precisar de uma lâmpada toma uma lâmpada é pá pode servir se for mesmo para isso é tipo olha para não dizer que eu não tenho nada pega mas eu não perdi muito tempo para pensar nisso estás a ver eu acho que neste tipo de dias as pessoas deviam pá não sei mas acho que é tipo se tu tens um restaurante favorito vai a esse restaurante favorito se tu há uma coisa que tu gostas muito de fazer faz essa coisa ah mas hoje é um dia especial então por ser um dia especial é que tu tens de fazer ou ir há aquilo que tu mais gostas ah mas eu gostava de descobrir aquele restaurante que eu gostaria do Michelin é pá vais depois não marques o teu dia especial com merdas que não é a menos que tu me digas assim não não mas o que eu gosto mesmo é nos meus dias especiais ir a sítios novos pronto isso aí já é um conceito também agora a cena de é pá se é um dia especial temos de gastar mais dinheiro temos de fazer merdas mais caras temos de não sei o que eu já não acho tão fixe eu acho que é tipo não o meu dia de aniversário perfeito era eu estar em casa durante o dia Miquela estava-me lá a ler eu estava a jogar estávamos com os gatos entretanto os gatos diziam bem a gente vai sair saíam do quarto fechavam a porta metiam a dar uma playlist de músicas sensuais nós fazíamos amor tomávamos bem quente a água quente não acabava que eu tenho caldeira cá em casa então é a puta da água quente acaba mas naquele dia não vai acabar e assim que nós saímos em cima da mesa é pá nem sei está olha pode estar vários pratos que eu gosto de comer ou pode estar só uma pizza que eu adoro pizza estás a ver já não como uma pizza da Pizza Hut ou da Telepisa ou da Domino's ou o que caras há meses eu acho que ainda não comi este ano ou seja está isso em cima da mesa jantamos a seguir arrancamos quando chegamos ao nosso destino é um espetáculo cheíssimo onde eu atuo corre muito bem no final vemos um copo eu ela os nossos amigos todos e depois vimos para casa os gatos já conseguiram comer sozinhos e já limparam as caixas de areia nem tenho de me preocupar com isso é pá isto para mim é um dia de aniversário do caralho não precisa de ser não pá é o meu aniversário logo eu tenho de viajar eu tenho de estar no Dubai a beber um não sei o que não sei aonde ver o porro é pá foda-se não entendo esta esta troca daquilo que te dá felicidade todos os dias para não neste dia especial isto não chega foda-se mano foda-se não sei não sei também não sou ninguém para estar aqui a criticar o que é que dá ou não dá felicidade aos outros atenção se te dá felicidade viajar viaja se te dá felicidade ver cenas novas conhecer cenas novas é pá vai para mim eu tenho uma grande felicidade nas merdas do costume digamos o costume dá-me uma felicidade dá-me um alívio acho que a expressão é esta é alívio estás a ver dá-me calma dá-me controle diz-me tipo não está tudo bem olha está aqui como tu gostas está aqui estás a ver não é que eu seja um controle fixo ou um bocadinho em algumas merdas mas é maioritariamente sendo neste trabalho nem é propriamente na minha vida tanto que houve um dia que foi antes do espetáculo de Lisboa em que eu andei com o Marco de um lado para o outro e estávamos na eixo e depois tivemos de ir para Sintra e depois fomos para o Montijo sem horários sem nos atrasarmos para nada e isso foi fixe eu gosto dessa mobilidade ou seja eu não tenho de controlar tudo é tipo pá logo se vê mais em cima logo se vê mais próximo logo se vê mas há outras merdas que eu gosto que me deem essa calma e faz-me confusão porque eu acho ok eu acho que já percebi o que é que me faz confusão é a ideia de que a ideia que se espalhou que se tu num dia especial não gastas mais dinheiro a merda é esta a merda é esta se tu não vais a um sítio mais caro se tu não vais não sei o que é pá então não aproveitaste é pá isso faz muita confusão meu muita confusão mesmo porque não faz sentido porque tu estás a associar a tua felicidade a gastos monetários foda-se isso é vazio como ao caralho é a mesma ideia de que imagina eu neste momento estou a viver na pova de Varzim ganhas o euro a milhões puto não podes continuar a viver na pova de Varzim homem posso se calhar não posso neste apartamento que é um apartamento em que tenho vizinhos e o caralho se calhar não se calhar consigo comprar uma casa mais confortável e o caralho mas não pode ser aqui nesta zona eu não posso gostar de viver nesta zona estás a ver a ideia de que se tu tens de sucesso tens de estar onde é tudo muito a cara e é tudo do caralho é tipo mano eu só preciso de ter uma casa fixa ao pé de uma autoestrada e de preferência que não seja em Elvas porque não há espetáculo nenhum aí em cima agora aqui na zona norte por exemplo mano eu viver aqui eu viver em Santo Tirso ou viver em Valongo eu não preciso de ir viver para a Foz estás a ver dá para viveres bem ou viveres em Santa Maria da Feira como eu já vivi vives em Espinho mano há zonas muito a fixe tu tens uma casa porreira estás bem em tua casa eu acho que essa é que é a verdadeira felicidade que tu consegues comprar é teves uma merda que tu dizes assim isto é a minha casa pá é do caralho é um T6 não mano é um T3 dá na boa dá para eu ter um escritório dá para ter o quarto que é Miguel e ela depois tem um pós-livros aí temos um filho vai os livros pá puta está acusado para ir que isto não é uma puta de uma bebê vai tudo embora ou então vão passar aula como estão neste momento porque só temos um T2 e o puto cresce lá e está tudo estás a ver eu acho que isso é que é do caralho esta ideia de que se há um dia feliz ou se agora se há um dia feliz tens de gastar muito dinheiro e que se tens muito dinheiro não podes fazer estas merdas epá não faz sentido nenhum isto agora foi um bocado como é que eu posso dizer não sei eu não quero que isto sou eu agora estava estava mal a ouvir e estava a pensar foda-se daqui a pouco estou a dizer pois pá porque o problema do mundo é o capitalismo norte-americano não é por aí pá é só a merda do que se queres gastar dinheiro por ti acho que o ponto é este se queres gastar dinheiro por ti gastas dinheiro por ti agora se eu sinto que tu estás só a dizer o que toda a gente diz é um dia especial tens de gastar mais tens de ir comer fora tens de... epá porquê porquê é isso que me faz confusão é esta ideia de que se é uma altura especial tens de gastar mais essa ideia para mim é estúpida mas voltando ao início da questão nós fomos a um a um restaurante que é um um dos restaurantes favoritos da da Miquel abriu outro da mesma da mesma franquia digamos assim um bocadinho mais perto de nós fomos lá chegamos à porta opá e é isto que me irrita eu até vou beber água porque eu vou já me estou a irritar tenho que comprar um daqueles copos com palhinha porque eu tenho uma caneca e a caneca está pousada numa mesa ao lado do meu gravador e eu conheço-me bem pode me dar um episódio pode me dar 10 pode me dar 50 vai haver um dia em que a puta da caneca vai cair para cima do gravador sabendo eu isto se calhar fazia sentido eu comprar um daqueles copos tipo aqueles Stanley Cups pá que eu acho também é uma merda maravilhosa que é um termo aquilo é um termo com uma palhinha tá Stanley Cups um termo com uma palhinha ah não mas eles têm umas formas em que tu fazes gelo e o gelo encaixa mesmo naquela medida ia do caralho sabes se tu tivesse um termo normal e pegares em gelo normal ele também cabe lá dentro sabes qual é que é a diferença um termo normal custa tipo 10 paus um Stanley Cup custa tipo 50 mas diz Stanley Cup e tem uma espécie de um leão ou o que é que é a merda do logo então já vi boi-tiktok já vi uma miúda e diz essa custa 50 euros e é muito giro eu vou levar desta vez vou levar desta cor porque eu já tenho o meu isto é para o meu namorado e eu estou a pensar foda-se este casal gastou 100 paus em termos foda-se parece que compraste material para acampar para a família toda não compravam dois copos para os burros andarem com um copo de metal em casa que nem sequer é prático eu não uso um termo não tenho um termo porque não é prático é uma merda grande de metal e vi um vídeo também que era um pá era um Stanley Cup mas estou tonado eu não sabia que havia tantos acessórios é tipo uma merda pá pega para prenderes não sei o que é uma merda em cima um envolker para fazer não sei o que mano a gaja tinha pá e uns sem exagir uns 6 acessórios para um termo 6 acessórios para um termo eu não sei se vocês estão a ter noção do que eu estou a falar se calhar vocês não sabem que são pessoas que não perdem tempo a ver merda eu perco depois vos vi dizer o Stanley Cup são termos são merdas acho que é 70 centilitros 75 presumo porque aquilo tem um aspecto gigantesco aquilo é uma merda gigante é tipo sei lá 30 centímetros é uma merda enorme e é um termo que uma pega custa 50 paus é pá eu tinha de estar maluco dos cornos e agora para o próximo episódio aparecia com um daqueles eu acho que não consigo ser tão parvo ao ponto de comprar um daqueles mas deixo no ar se alguém tiver que me diga olha Ruben por acaso eu tenho e a minha vida melhorou bastante está bem se tiverem digam mas pronto agora que já falei do Stanley Cup e da caneca o que é que me irritou naquele restaurante foda-se porque a gente foi porque é o teu restaurante favorito a gente vai lá vamos sim senhor chegamos lá está à fila o que é que me irrita não é a fila é está à fila e é daqueles restaurantes que tem sempre a fila e não aceita reservas ah filhas de uma ganda puta eu estou-me a cagar ouçam estou-me a cagar tu que estás a ouvir isto e dizes epá mas eu tenho um restaurante a gente não aceita reservas pois ocupam mesas e as pessoas não veem eu entendo eu entendo mas aí estás só a pensar na tua visão que é a visão da casa ou seja a conversa de ah temos de ter cuidado com o cliente puta que pariu o cliente puta que pariu o cliente quer cá vir jantar então ou ele vem jantar mais cedo e corre o risco de mesmo assim ficar à espera ou então ele quer o que quer jantar às nove da noite ah então eu que fico lá meia hora ou frio lá fora porque é o nosso cuidado com o cliente epá isso faz muita espécie porquê? porque eu entendo que o facto de te ocuparem mesas e depois não virem é uma merda agora quando tu tens uma fila epá na altura que nós vamos é pá e quatorze pessoas meu às nove e meia da noite ou quase às dez já nem sei quatorze pessoas à nossa frente é tipo foda-se eu não vou ficar aqui na fila ao frio à noite epá para comer meu estes gajos estão-se a cagar porque como aquilo está sempre cheio eu quero mais é que o público se foda epá eu quero mais é que os meus clientes se fodam isto está cheio e tal quem não quer que não venha epá se esta merda não te passa uma vibe de arrogante da merda de atenção e depois quando nós decidimos ir comer para o outro sítio e fomos eu sou sincero até fiquei um bocado contente porque a Micaela gosta que é uma casa de francesinhas muito conhecida e o caralho tranquilo ela ficou um bocadinho triste e eu fiquei radiante porque puta que pariu o molho deles é uma merda porque é daqueles molhos amanteigados que eu demolei tempo para perceber porque é que aquilo vinha assim porque eu pensei estes caras já metem açúcar na francesinha e atenção eu sei que esta mas tu és de Lisboa estás a criticar francesinhas oh mano desculpa eu sou de Lisboa e se calhar já comi mais francesinhas em mais sítios do país não é eu fui a 25 restaurantes no Porto vai-te foder eu já comi francesinha eu acho que o mais açúcar que eu comi francesinha acho que foi no Alentejo e o mais a norte deve ter sido em Chaves estás a ver ou seja já comi francesinhas no país todo eu conheço francesinhas sei pá e molhos amanteigados para mim não dá mas esta vibe dos restaurantes que têm fila e que não aceitam reservas mano faz assim diz olha malta pá reservas é só das 19 às 20 e 30 podes reservar dizer assim às 19 e 30 a mesa para 10 temos sim senhora mas olha às 19 e 31 às 19 e 31 cai a reserva ou então diz-me olha fazemos reserva sim mas tem de sinalizar no mínimo 10 euros por cabeça pagas uma pré-reserva estás a ver não me choca também não me choca porque eu vou gastar mais do que 10 euros por cabeça 10 euros não chega para um prato fica já sinalizado tranquilo ou seja e se eu não for não é reembolsável faz o que tu quiseres agora não me obrigues é se eu quiser ir ao teu restaurante de molho de merda eu ter de ficar meia hora ao frio à espera epá isso para mim é não ter cuidado nenhum com os clientes podem dizer epá mas estou a defender o meu negócio pronto mano tranquilo são visões olha houve uma vez que eu fiz um espetáculo o espetáculo era às 9 e meia às 8 e 20 já lá tinha pessoas à porta do teatro estava a chover como ao caralho conclusão abrimos as portas antes a malta entrou para não estar à chuva e atenção a malta sabe que a abertura de portas é às 9 e 1 quarto chegaram uma hora mais cedo eu podia cagar porque eu não tenho responsabilidade nenhuma deixei-os entrar eu fui lá à frente com a minha roupa de rua não era com a roupa de espetáculo sequer com a roupa de rua olá malta pá como é que é sabem que ainda falta uma hora para o espetáculo só que está muito a mal tempo lá fora tu vieste de onde mano fiquei ali 10 minutos a falar com eles malta pá vocês vão apanhar é uma ganda seca vão ficar uma hora aqui sentados vejam lá se precisarem de descer para fumar um cigarro saiam não sei o que as casas bem são ali eu dei a cara ou seja nós já abrimos as portas excepcionalmente porque estava a chover e ainda assim eu tive o cuidado de ir lá falar com eles e dizer-lhes pá malta olha vocês vão apanhar uma seca eu entendo mas olha obrigado por terem vindo tão cedo obrigado por estarem cá está muito a mal o tempo e vocês vieram na mesma muito obrigado pá há um cuidado que tu tens de ter esta vibe de eu quero mais é que os clientes foram pá isto está cheio come quem quiser pá é assim o que é isto? pois eu deixei a puta da janela aberta para eu não morrer de calor aqui dentro e os gajos da mota que isto nem é uma mota de jeito de certeza isto deve ser um uma daquelas famel todas fodidas foi-se embora e faz-me muito barulho mas pronto isto para dizer faz-me alguma confusão esta ideia de que se o teu restaurante está cheio que se afoda eu sou-me os porcos da merda foda-se isso pá irrita-me muito irrita-me muito mas pronto dito isto chegámos assim àquele momento bonito do podcast em que eu vou ler perguntas que pessoas me enviaram e aí onde é que está a coisa do podcast está aqui muito bem vamos então começar a ler aqui algumas perguntas a primeira pergunta vem aqui do Vicente que diz pergunta para o próximo podcast boas mano como é que estão todos para aí estamos bem e aí Vicente pronto já acabou porque o Vicente pergunta para o podcast já me perguntou e aí a malta pode fazer uma pergunta já fez eu sou este cara eu vou ser um velho tão chato mas eu gosto dessa ideia de ser um velho chato diz-me uma coisa diz o Vicente o Vicente diz assim diz-me uma coisa o que é que mais te irrita quando alguém te escreve uma mensagem olha estás a ver dizer que vai fazer uma pergunta e já me fez duas estás a ver pergunta e já me perguntou como é que estamos e já me fez outra pergunta mas pronto para mim estou a brincar Vicente para mim é erros propositais no português erros propositais quando os telemóveis eram de teclas e pagavam-se os caracteres era compreensível ah já percebi agora já temos corretos ortográficos já é excessivo não achas já é a terceira pergunta se escreves uma pergunta já é a terceira o melhor exemplo disso é mesmo a minha namorada que não usa o Q mas sim o K ou seja que que é Q é igual a K e Q ela escreve com K K I S E I F S E não porque isso não é Q S isso é Q ó Vicente isso é porque a tua namorada não sabe escrever pá isto não é abreviado de nada Q S não podes passar para Q tá ah ela escreve querido com K também como é que eu lhe devo dizer educadamente que podes escrever com Q um forte abraço ó Vicente eu vou te explicar eu não sei se a tua namorada tirou tirou o ensino básico no Big Brother mas escrever com K é muito há 20 anos atrás pá há muito há 20 anos atrás eu acho que não faz sentido tá eu acho que não faz sentido se eu acho que há uma forma boa de lhe dizeres eu acho que não porquê é um é um câncer em fase terminal já não vale a pena possivelmente já é uma pessoa formada não é no sentido em que o cérebro dela já se desenvolveu de forma de forma completa por isso eu acho que não há nada que tu possas fazer Vicente infelizmente a única solução é abater o animal é a minha solução agora faz o que tu quiseres queres manter uma relação com ela opá mantém tu é que com K sabes com X no fim a próxima pergunta vem do Duy bem Ruben espero que estejas bem aqui vai a pergunta bem Ruben espero que estejas bem aqui vai a pergunta para o podcast bem desculpa como falhei na pergunta a semana passada vou fazer duas perguntas esta merda é assim acho que quando vim cá a semana passada leva as duas as dois o que vale é que bem a primeira se realmente voltares a fazer lives iria ser de que maneira jogos e isso ou outro tipo de coisas olha eu acho que já contaste esta hora vou voltar a contar eu quando comecei a fazer lives a jogar foi quando me fudei tudo comecei a jogar jogos antigos joguei o Bully joguei os Smackdown vs Raw e aí oh mano perdeste o Ruben perdeste o Ruben porque ele agora está só intertido a jogar está zen é pá se a malta gostava de me ver a jogar já está tudo senão vai só apanhar uma seca do caralho por isso eu acho que jogar muito dificilmente porque eu acho mesmo que sou um péssimo um péssimo anfitrião de programa quando estou a jogar porque cago para a cena toda voltando a fazer lives pá seria haver umas merdas haver merdas e a fazer isto estás a ver um gajo no chat pergunta-me e já me aconteceu isso um gajo faz uma pergunta no chat e do nada eu fico meia hora a falar sobre aquele assunto porque eu dou a minha opinião e mais alguém do chat fala eu digo deixa-me aqui ver e depois é fixo porque como eu tenho a pesquisa alguém me diz ah pá mas sabias que os patos não sei o que não sei o que e do nada estamos a ver merdas sobre patos durante meia hora eu adoro isso das lives adoro o facto de eu dizer assim oh malta venham por aqui que eu acho que esta merda vai ser interessante e do nada estás a criar cenas fixe naquele momento é claro que há dias qual é que é o verdadeiro perigo disto isto depende muito do teu chat para malta que não vê lives vou explicar um bocado a base há uma plataforma que se chama Twitch mas que sensivelmente 99% do conteúdo dela são lives ou seja dá para tu fazeres reposição da live dá para estar a repetir a live dá para tu ires lá ver uma live que já passou mas por um momento tu entras na Twitch e vês o que está em direto são muito poucos os casos de malta que eu conheço que vai a Twitch ver a live que já passou ou seja a malta vê o que está em direto a dar e há malta que prepara as suas lives com antecedência e diz malta olha por exemplo um gajo que faz isso muito bem é o impacto que eu adoro adoro o impacto não só o trabalho dele mas principalmente a pessoa é um gajo muito apurreiro e a Gi também eu gosto muito deles e o gajo faz-te uma merda que é tipo eu não quero estar a errar mas acho que vi o story dele já há algum tempo e era tipo malta pá vamos começar a live às 9 é isto às 10 e meia é isto às 11 é isto e ao meio dia terminamos com não sei o que imagina ou seja tu vais para ali tu já tens a puta da programação à tua frente tu dizes olha às 11 tenho de ligar no impacto porque ele vai me meter a dar não sei o que isso é uma organização do caralho atenção eu acho que dá para fazer isso bem se tu também fostes um gajo organizado e acima de tudo se tu tiveres o teu nicho digamos assim ou seja o impacto está muito ligado ao mundo da tecnologia e do gaming então faz sentido ele dizer olha e às 12 vamos analisar as notícias da E3 não sei o que e há ok faz sentido porque é uma cena temática mesmo que tu fazes isso de futebol e dizes pá malta vamos fazer live dando visão ao jogo do euro dos cabeças de pizza contra as condas da mãe depois durante o jogo vou deixar a câmera apontar para mim vão poder ver as minhas reações e no final vamos fazer live vamos convidar o Zé Caralho 10 que vem cá dar a opinião dele sobre o jogo também que é o streamer de jogos e não sei o que isso era fixe estás a ver ou seja dá para criar isso eu tendo em conta o tipo de gajo que sou o tipo de criador de conteúdo que sou não gosto muito de usar esta expressão e acima de tudo o tipo de merdas que eu consumo eu gosto muito mais de malta como é que é eu olhei aqui a live olha aqui este vídeo que eu vi ontem e vais daí para a frente já tive lives que começam assim e que do nada estás durante 3 horas sempre com a bola no ar a ver merdas e o que ráss qual é que é a verdadeira dificuldade aqui isto exige uma presença externa seja o chat seja a outra pessoa que jogue as bolas comigo porque senão as bolas caem inevitavelmente ou seja se tu tens um chat participativo é do caralho porque a malta dá ideias e um gajo vai ver e do nada criam-se ali conversas fixe ou uma vez mandaram uma notícia qualquer já não me recordo da notícia mas era um crime qualquer e do nada um dos gajos que estava no minha live acho que tinha estudado direito criminal uma merda assim e do nada temos meia hora de conversa quando eu disse ao gajo então anda aqui ao Discord então me explica-me lá não sei o que e do nada estamos a ter um momento deste país isto é incrível e é uma merda que não dá para tu para tu anteveres o que vai acontecer e eu gosto muito disso eu não gosto daquela ideia do olá malta então pronto estamos aqui estás aqui a fazer babysitting às pessoas vai andar merdas para elas só como há algumas lives que é isso que é lives nem é de companhia é de babysitting porque tu estás lá olá então como é que tu estás como é que foi o teu dia a sério isso aconteceu e é uma merda quase quase gabinete de psicologia e o caralho e eu fico sempre tipo oh mano foda-se está bem meu esta merda é as tardes da Júlia das histórias tristes mas com o teu chat faz-me alguma espécie não estou a dizer que não haja espaço para isso porque há agora quando é só isso é que eu já fico tipo bro está-se bem ou seja eu a voltar eu gostava de ter é claro que tens sempre umas bases lá está eu não posso ter uma live de merda só porque o chato hoje não se lembrou de uma coisa engraçada ou seja tens de levar alguma coisa levar uma cena interessante as merdas é que às vezes merdas que me interessam não interessam às pessoas estás a ver porque para mim era muito fácil eu dizer assim malta as minhas lives agora são todas sobre escrita criativa guionismo e não sei o que e eu usava aquilo para estudar essa área que é uma área que eu gosto e do outro lado vocês vão vendo as minhas merdas só que isso vai fazer com que as views caiam depois as views caem e depois é um efeito bola de neve estás ali estás a fazer aquilo para nada fazer o como é que eu posso dizer a batota de entrar só com malta vamos aqui reagir ao vídeo do Sparking a um do Tiagovski a um dos Primes e a um de não sei o que é pá acho que essa merda também é muito pouco estimulante ou seja há espaço para isso mas não pode ser só isso como eu ainda não tive o chamamento como tive um bocado para este podcast que foi a dada altura passado tantos anos de ter tentado e não sei o que houve um clique qualquer que me deu e eu fiquei tipo foda-se vou ver e sem dúvida que o facto de eu ter começado a consumir o podcast do Bruno Nogueira foi o que me abriu o caminho para eu ter a coragem entre aspas de avançar com o meu também porque percebi que dá para fazer este tipo de podcast sem ser uma seca do caralho ou sem ser sentir uma vibe muito arrogante e então sem dúvida que me ajudou se calhar para voltar às lives tenho de primeiro voltar a consumir até encontrar uma cena que eu diga tipo já curto disto ou seja eu não sinto que eu e o Bruno vamos para os mesmos lados por vários motivos seja a nível de visão seja a nível de idade seja a nível de estatuto seja ou seja nós não temos nada a ver um com o outro por isso eu acho que não é tipo um conteúdo não é substituído do outro nem sinto que o meu seja uma réplica ou que se tente aproximar dele ou pelo menos eu esforço-me para que isso não aconteça mas houve um houve um clique ali e eu acho que no dia em que eu tiver esse clique para fazer lives volta a fazer até lá não sei vamos então agora para a segunda pergunta do Dui é bem oh Dui estou vasta aqui com 10 minutos de Rubem Branco só para ti foda-se a segunda para quando mais um gato opa eita foda Heródio se eu soubesse tinha de só dito não sei quando é que vou fazer lives não me aprecias mais o sexto gato é uma cena que eu e a Miquela já falámos muitas vezes que é nós não queremos mas estás a ver eu também não queria o primeiro e veio e veio o segundo e o terceiro e o quarto e veio o quinto e infelizmente partiu e voltámos a ter o quinto ou seja eu tenho perfeita noção que se a Miki não tivesse partido o Piki estaria connosco na mesma porque é um gato bebé que nos apareceu à porta de casa estaria connosco na mesma ou seja todas as vezes já não vai ter um sexto gato e vai haver um dia enquanto eu estou a andar de carro pum dou uma patada e um gato bebé dá-lhe a roda e o gajo está a miar e agora vou ter dito urgência para o médico olha está tudo bem com o gato pronto e agora tu salvaste a vida de um gato porque tu deste-lhe um toquezinho a calda imagina o gato está fora de perigo e tu agora vais soltá-lo na rua não vais volvo para casa não vais pronto então é isto que eu quero dizer o que é eu não quero ter um sexto gato a Miki não quer ter um sexto gato se há a probabilidade de termos um sexto gato há vou estar a mentir? não pronto a próxima mensagem vem aqui da Ana Oliveira olá Ana como estás? como tu és gaja mereces esta voz olá Ana Ana diz hello Ruben hello Ana desta vez te dito três dilemas só porque não sei o que te perguntar primeiro muito bonita a tua parte Ana eu gosto da sinceridade que olha eu não tenho nada para perguntar mas quero participar e mandou três dilemas e eu vou responder aos três tenho a beber água do meu não stand wake up isto é uma caneca de gatos que eu tenho que a pega é uma calda de gato também estou a dizer isto porque quem está só só a ter só a ter a experiência de áudio sem suporte de vídeo no Youtube está tipo então mas se ele não tem um stand wake up tem o quê? tem uma caneca normal como uma pessoa normal que eu estou um ano e meio no chinês isto não é meu isto é da Miquela ela tem umas 80 canecas cá em casa bem três dilemas primeiro dilema preferias comer a mesma comida para o resto da vida ou nunca mais usar o Insta? por razões profissionais ok? por razões profissionais eu tenho de ter Instagram ok? primeiro olhei pessoas dizem Insta está? porque não estava sem imagina eu vou vou tentar mostrar é uma mensagem deste tamanho eu não quero entrar em detalhes mas é uma mensagem granjola ainda por isso tu podias ter escrito Instagram porque nem sequer fazia quebra de linha aqui tu teres dito só Insta tens tempo para dizer Gram Insta Gram será que a Ana Oliveira é a namorada do Vicente? é tipo não porque ela não escreve com capas mas também abreviou aqui uma merda mas pronto comer a mesma comida para o resto da vida ou nunca mais vão Insta? epá eu acho que comia a mesma comida para o resto da vida agora eu percebo que ela me está a dizer escolher só um prato mas quando tu dizes comer a mesma comida eu posso dizer assim olha quero comer comida portuguesa para o resto da vida pronto e estás a comer um bitoco ao almoço e uma jardineira a jantar imagina mas eu percebo que seria só um prato epá então eu acho que por motivos profissionais comeria só um prato qual? não sei tinha de pensar porque tinha de ser um prato que não me viesse a foder estás a ver? porque imagina olha vou comer sei lá tinha de ser lá está tinha de ser um prato muito completo que depois também é uma merda porque imagina tu dizes assim pá tem de ser um prato que tenha hidratos que tenha leguminosas que tenha uma proteína animal porque eu ingiro proteína animal não sei o que não sei o que ok só que tu só podes comer aquilo ou seja imagina que eu diga assim pá quero filetes de pescada com batata frita arroz e salada sim senhor aqui tem os seus filetes de pescada com batata frita arroz e salada ao almoço filetes de pescada com batata frita arroz e salada ao jantar filetes de pescada com batata frita arroz e salada sim mas repara acordei às 3 da manhã hum tenho aqui um ratito filetes de pescada com batata frita arroz e salada epá estou aqui pá tenho de ir daqui para ali só posso comer no carro na viagem sim senhor está aqui o seu taparoeira com o que? filetes de pescada batata frita arroz e salada estás a ver? a dada altura também não é prático vamos todos aos santos populares é sardinha de pão sardinha de pão para mim olha é um pão com o que? aliás sem pão é um pão sem pão mas com filete de pescada batata frita arroz e salada olha vamos ali ao churro está toda a gente eu quero um churro com Nutella eu quero um churro com ferreiro posso Ruben já sei filete de pescada batata frita arroz e salada ou seja também é uma merda porque não é só a cena das refeições principais isso aí eu ainda dou como a outra é a cena de ser é sempre porque se um dizes assim não o resto do dia tu podes comer uns snacks umas frutas umas sands essas merdas que um gajo vai comendo ao longo do dia uns lanchitos uns cereais as refeições principais é que tem de ser sempre o mesmo aí é muito mais fácil a minha opinião é quando tu comes sempre o mesmo foda-se filetes de pescada com batata frita arroz e salada vamos embora segundo dilema preferias estar sempre 20 minutos atrasado para tudo ou chegar sempre 30 minutos antes de toda a gente epá por razões profissionais eu prefiro chegar sempre 20 minutos antes que é uma merda chegar sempre atrasado é uma merda imagina estar constantemente a chegar atrasado eu acho que mais tarde ou mais cedo toda a gente mandava a merda agora também te digo chegar a 30 minutos mais cedo também é uma merda imagina fim do mundo temos de ir a correr ali para o fundo onde vai estar o ferro e que nos vai salvar e nisto eu chego lá a meia hora antes é uma merda pá é uma merda agora se tu me disseres Ruben a partir de agora tu preferes que esperem por ti ou tu esperares pelos outros eu espero sempre pelos outros tenho tempo tenho tempo sou artista sou artista posso esperar pego do meu telemóvel tenho dois telemóveis tenho este que é o uso profissional depois tenho um outro que era o meu telemóvel antigo que nem tem cartão só uso neste momento tem toda a banda desenhada do Invincible e tem por aí uns 30 jogos do Pokémon pá aqueles hacks estás a ver Pokémon vermelho mas é diferente porque se é com Digimons fico meia hora e está a jogar tranquilo tranquilo olha vou lá sofisticar as pernas beber um café pá tranquilo estou tranquilo com esperar meia hora e o último dilema é é para o último ter a tua conversa toda no Whatsapp com o teu melhor amigo exposta em jornal nacional ou nunca mais usar nenhuma rede social olha eu sou sincero Ana eu não digo assim tanta merda escrita não digo assim tanta merda pá não digo não digo e a maioria das merdas que eu digo eu acho que assumiria pá havia um ou outro colega que se calhar fosse ficar tipo tu achas que eu sou um estúpido acho na casa lhe apanharam acho que é um estúpido mas não acho que seja acho que não tenha assim nada grave por isso para mim podia aparecer aliás até poderia jogar-me ao favor que é tipo ah vejam como este gajo não diz nada de mal que homem que aqui está que exemplo de pessoa podia ser por aí mas mas pronto fica no ar tenho aqui outra pergunta que era do Vicente antes de mais Ana muito obrigado pela tua mensagem o Vicente que já me tinha mandado aquela mensagem lá dos capas e o cavalo mandou outra entretanto que eu vou responder também que ele disse-me mano tenho uma pergunta séria para te fazer achas que no amor e na guerra vale tudo abraço para vocês e mimos para os gatinhos é pá sim e não imagina na guerra se me disseres assim ah vale mandares uma granada para um infantário eu é pá depende no meio do infantário está um gajo que se eu não mandar a puta da granada não vai matar a mim e aos meus é pá então desculpem as crianças com a tela não é uma questão de sobrevivência é pá foda-se querem que eu minta querem que eu minta não é tipo olha mano eu vou morrer eu vou morrer só há uma forma de eu não morrer ou seja é uma questão no amor oh mano vale tudo calma tipo eu amo-te logo vou-te raptar não 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 pode ser assim estás a ver ou seja esta frase é que é uma frase conhecida não é uma vida na guerra vale tudo é pá mais ou menos até porque eu acho que há coisas mais importantes do que o amor estás a ver tipo se tu tens de te esforçar muito para estar com uma certa pessoa nem sabes se calhar não é fixe para ti estás com essa pessoa digo eu a menos que tu me digas não mas ela também se esforce ok então estão os dois a tentar resultar agora quando és tu a cometer um grande esforço para estar com alguém que não se esforça assim tanto bro indireita a tua vida entretanto recebi aqui uma mensagem do Diogo Moreira que diz pergunta para o podcast humor negro tens um filho e é alérgico a gatos qual é que vai para a adoção abraço pá isso ia ser muito complicado e há uma forte possibilidade de eu viver alérgico a gatos porque eu era ok eu era muito alérgico a gatos pá por isso não sei não sei olha que era muito complicado a minha vida possivelmente o que iria acontecer é o puto não vai ter contacto com os gatos pá vamos ter tendo um filho a partir de não se vai nesta casa se vai numa casa que eu idealizo que seja um pouco maior pronto olha os gatos vão ter de ficar numa divisão ampla sim mas não podem andar à vontade pela casa porque senão o puto tem alergias também a verdade é a cena do ai eu sou alérgico a gatos e ah mano vai espirrar foda-se que fim do mundo do caralho ai é que eu espirro logo foda-se e então eu não vou é de livrar-me dos bons gatos para tu não espirrares foda-se a gente faz uma parceria que a renova carregamentos industriais do lenço de papel para dar uma cena é por exemplo Miquela passa-se eu tenho muitas alergias muitas tu metes-me num quarto fechado pá em duas horas eu começo a espirrar porque esta merda o ar não circula foda-me as janelas estão sempre abertas repara os últimos episódios eu gravei com a janela fechada e vocês lembram-se que eu comecei a dizer foda-se estou a pingar de nariz e não sei o que janela aberta isto já não me acontece magia pronto ou seja as nossas janelas estão sempre abertas é uma merda para ela porque a gente foi bem frio pá dezembro imagina dezembro 4 graus janela aberta estás a ver Miquel está-me ali atenção tu a Medas estás em Altifalante que eu estou a gravar o podcast Medas está tanto silêncio que eu sei que não estavas a gravar estou estou eu sei que estavas a fingir não estou a gravar a dormir no sono não as pessoas estão-te a ver qualquer coisa estou a falar não estou a falar sobre o facto de nós temos que ter as janelas abertas porque eu tenho alergias epa é verdade chato é um bocado estou muito feliz aqui na sala com a janela chata agora pois mas se eu for para aí histórias para nós janelas abertas e bora pronto então vá até já até já mesmo quando acabar a zona KT vou começar a arrumar esse tanto 4 ok até já é chato é mas aí é daquelas merdas que não há necessidade nenhuma de eu acordar todos os dias fodido quando tu podes vestir mais uma peça ou meter mais um cobertor na cama está tudo agora quando é tipo os meus gatos faça imagina que eu agora desenvolvi uma cena que é tipo mano sempre tivesse que os teus gatos vais estar a espirrar como ao caralho pronto daqui para a frente espirro pronto é a minha merda por isso é diferente a próxima pergunta vem aqui do Marierti e é também a última que diz boas Rubens espero que esteja tudo bem contigo e os teus gatinhos estão ótimos estão a fazer merda pergunta para o próximo podcast o que é popular agora mas profundamente irrita? hum o que é que é popular e me irrita? não sei não sei há merdas que me irritam mas mas não há nada não há nada que eu diga ah foda-se como é que isto existe? não é isso mas sei lá olha a mim irrita-me quando eu estou isto aqui foda-se isto é um choque geracional porque eu cresci ao ouvir uma merda que agora é muito parecida ao que eu vou dizer eu cresci há 15 anos eu lembro-me que já se gozava com uma malta que dizia muito tipo 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 e ah vocês também estão sempre a dizer tipo 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 e eu estava tipo e ah não e eu estava tipo eu sim realmente a malta diz tipo e o que é que tem? e hoje em dia chateia-me quando eu estou a ouvir alguém a falar e eu estou não sei o que sabem não sei o que sabem e percebem sabem 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 eu sei eu sei eu sei para de perguntar se nós sabemos eu sei e então isso é uma das coisas que me irrita porque eu percebo de onde é que vem estas estas impurezas porque tu dizeres tipo é uma eu uso tipo na sua utilização literal praticamente estás a ver? porque eu fiquei tipo estúpido ou seja fiquei meio estúpido fiquei um bocado estúpido fiquei tipo estúpido pronto está tudo estás a utilizar daqui ao fome o sabem é só tipo estou com fome sabem agora sei porque tu já me disseste agora se me disseste a mesma merda estou com fome passaste-me informação estou com fome sabem passaste-me a informação e estás-me a perguntar sabes esta informação que eu te acabei de passar tens esta informação eu estou a dizer tenho ou seja não é que seja uma merda popular mas é uma merda que eu vejo muito a acontecer e pronto merdas que são populares olha por exemplo uma coisa que me faz confusão esta merda agora do croquete do rock in rio foda-se toda a gente a falar da merda do croquete do rock in rio mano e há o quê? festivais têm uma organização de merda descobrimos agora foda-se mano já é assim desde sempre o que eu mais gostei da cena da Sonia Tavares para quem não sabe o que é que se passou Sonia Tavares vocalista dos The Gift já atuou no rock in rio Lisboa atuou no rock in rio no Rio de Janeiro foi convidada pela SIC acho que foi pela SIC Caras ou pela SIC Radical acho que foi pela SIC Caras para ser uma das das comentadoras do rock in rio ah estamos aqui do rock in rio está a ser tão giro como é todas as edições porque é música a tocar lá ao fundo e pessoas aos gritos pronto está tudo e ela estava na área VIP que é a tenda VIP e ela tinha uma pulseira de produção comeu um croquete a malta da tenda VIP viu e disse você não tem pulseira VIP tem pulseira de produção pulseira de produção não lhe dá a possibilidade de comer logo tem de ser expulsa e expulsaram Sonia Tavares do recinto do rock in rio e expulsaram também a Bárbara Guimarães pelo mesmo motivo Bárbara Guimarães remeteu-se ao silêncio porque ela já sabe deixa-me estar caladida que se não ainda leve mais por outro lado Sonia Tavares faz um directo no Instagram a gozar com a situação e então isso tornou-se público e ficou toda a gente tipo ah meu Deus como é que isto é possível e é tipo bro sempre foi assim sempre vai ser assim sabem porque é que nenhuma figura pública expõe estas merdas porque eles não querem ter de pagar os 80 euros na merda do bilhete e preferem estar caladitos ai não porque assim eles vão me convidar para o ano ai eu não posso falar mal deste festival porque eu sou patrocinado pela marca PISA que lá está e pois a marca PISA não pode lá levar isto vai dificultar as nossas relações Portugal é um país tão pequeno com tão pouca variedade de pessoas de marcas de oportunidades que como há poucas as pessoas não querem perder as poucas que há ou seja não é que nós sejamos sejamos tá mais ou menos corajosos do que por exemplo no Brasil nos Estados Unidos a verdade é que lá um país muito maior muito mais oportunidades muito mais nichos digamos assim do que há cá em Portugal por isso eu entendo que haja esta postura a verdade é que isto não se apreende ninguém este tipo de merdas sempre houve sempre a vão houver é uma merda mas sempre a vão houver por isso dar toda a gente do nada a lembrar-se que oh meu Deus como é que é possível para a semana estão lá todos maluco para a semana estão lá todos tu estás a escrever nos comentários a dizer amiga não sei como é que foi possível que vergonha vais ver quando eu para a semana lá for vou lhes dizer que foi uma vergonha terem-me expulso a semana passada estes merdas irritam estás a ver quando não estou a dizer que toda a gente teve esta sensibilidade eu se calhar só sei destas merdas porque já atuei em 6 ou 7 festivais de verão e sei como é que é estas merdas já vi muitas produções conheço muita malta que já atuou em mais festivais do que eu malta que já organizou festivais ou seja eu sei que há merdas por isso do nada estávamos todos tipo oh meu Deus como é que é possível eu estou tipo bro vai-te foder vais dizer que nunca viste nunca viste merda desta a acontecer nunca viste uma cena estúpida a acontecer epá não faz sentido e depois é esta conversa das áreas vips eu já estive em algumas áreas vips e eu tenho sempre a mesma vibe que é para mim para mim que não sou mega famoso epá são uma grande merda quando é que são fixos? quando? sei lá imagina que tu és um jogador da seleção e tu sabes queres ir a um festival e dizes mano eu estou na área VIP e estou mais ou menos protegido mano se eu vou lá para o meio a malta não me larga a barguilha e aí eu entendo que haja uma zona para tu estares um bocadinho mais à vontade para tu convidares enquanto produtor convidares certa malta que te dá jeito ou seja eu entendo que haja essa zona VIP por causa disso de resto oh mano é uma seca do caralho nós eu e o Hugo num festival em que estávamos a a trabalhar estávamos a gravar um vídeo fomos à zona VIP porque a malta de lá conhecia-me então foi tipo aí venham não sei o que mano nós nem 10 minutos lá tivemos da altura estava eu a olhar assim para o público mano isto é uma seca do caralho não tinhas grande visão para o palco tinhas tipo uma bancada zita mas a grande parte daquilo que era um formato esquisito não era não era bem um um L é pá mas era uma tinha uma disposição esquisita então pá aí em 70% dos sítios onde tu podias estar não vias o palco sequer é pá aquilo para mim não faz sentido por isso esta ideia também de a zona VIP é do caralho não é é uma zona mais calma porque à partida tem menos gente e tem gente escolhida de forma a que não afeta quem lá está estás a ver nesse sentido eu entendo a sua existência agora todo o resto o fascínio de ir para a zona VIP e o caralho pá nunca nunca curti estás a ver agora imagina que um dia rebento e fico boeda famoso vou-te dizer prefiro estar na zona VIP porque consigo estar à vontade se eu estiver ali fora estou sempre a ser abordado como eu não sou mega conhecido estou bem estou bem mas pronto merdas populares os croquetes do Rocking Outra pergunta tens alguma tatuagem acho que nunca te parei te parei querias dizer reparei e disseste te parei está boa mas se não tiveres é por algum motivo ou se estás a pensar em fazer alguma se assim qual mano ainda bem que perguntas isto Maliarte eu tenho aqui um gajo que mandou mensagem e tenho de tenho de tratar dessa 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 merda tenho de responder ao gajo o que o que aconteceu foi eu ainda não tenho nenhuma nenhuma tatuagem mas quero fazer vou fazer as patinhas dos meus gatos mas vou fazer imagina na coxa ou seja se calhar se eu estiver aqui assim quem está a ver o meu vídeo consegue ver com o calção mais subido já consegues ver aqui as tatuagens mas no dia a dia não vês porquê não é a cena do ah então se é para ti basta tu pensares que tens é pá mas eu gosto da cena gosto da estética mas não gosto que seja uma merda que é tipo foda-se toda a gente vai ver mano se eu estiver de calção tu vais ver se estiveres comigo em casa tu vais ver agora eu não quero tatuar nos braços não quero tatuar no pescoço não quero tatuar é pá não isso não pelo menos para já estás a ver se calhar vai haver um dia vou fazer aqui uma merda vou tatuar não sei onde neste momento curto fazer porque gosto de tatuagens mas acho que prefiro fazer numa zona inicialmente que não que não esteja muito exposta e e é isso olha que bem chegámos assim ao final do podcast desta semana espero que vocês tenham gostado voltaremos para a semana se gostaram em áudio passem pelo meu canal do youtube porque já está disponível também em vídeo a partir de quinta-feira pois é porque isto está a sair primeiro em áudio e só depois em vídeo é verdade é verdade vai sair primeiro no Spotify na quarta-feira e à quinta-feira vai começar a sair então o meu podcast e é isso e eu agora vou embora tá então vá malta má logo má logo malta má logo